Música Tem umas como falar pra você hein Meio que, tipo, pica-pau antigo Doidão até demais Então olha, pode vir chutando Ou cabeceando Vou salvar mais um Não vai marcar nenhum Olha, pode vir cavando Até no mano a mano Vou salvar mais um Não vai marcar nenhum E essa bola eu vou pegar E laraiaraiá Essa falta eu vou pegar E laraiaraiaraiá Essa bola eu vou pegar E larararara Essa bomba eu vou pegar E lararararara Música 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 Música